Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer, não é verdade? Gente, aqui em Fortaleza tá um calor, um calor, gente, um calor absurdo, que só Deus não causa. Então, vamos aqui mais uma vez falar da mentirosa, da rica de Taubaté, né? Da portiça de Taubaté, o que vocês queiram chamar. Vocês, eu acho, não sei se vocês, a maioria tem Instagram, mas também tem uma, tem algumas pessoas que não tem, né? E eu acho que as pessoas que não tem, não tão sabendo do babado, né, gente? A Gabi Maguiçã, gente, a mentirosa de Taubaté, a portiça de Taubaté, o que que tá acontecendo com ela agora? Gente, vai vender o carro, né? E dizendo ela que é porque tá tendo muito gasto, sim, quem tem um carro daquele porte, né, tem que ter de mesmo pra gastar com ele. Mas, gente, ela vai vender, sabe por quê? Porque o padrão de vida dela, gente, tá caindo. As visualizações tá caindo e o padrão de vida também tá caindo. Então, vai vender o carro justamente pra isso aí, fica dizendo, se ela não tá com condições, gente, ela fica dizendo um monte de coisa. Daqui a pouco, ela aparece contra o carro, né? Se as visualizações melhorar, vai melhorar também o padrão de vida dela. Porque vocês sabem que ela só quer ser o que não é. Só quer ser a última Coca-Cola do deserto. Não quer ser pobre, só quer ser rica. É aquela pessoa, gente, que... Tipo o Sueli Pereine, né? Que é pobre, com espírito de rica, que quer ser mais do que todo mundo. Só que não é. Eu já dei um recadinho pra ela aqui no canal. Tá achando ruim, Sueli, hein? Senta e chora, pedaço quantas, tá bom? Pra você, Sueli. Pois é isso, gente. Gabi Maguissão vai vender o carro, sim. Vai vender o carro. E vamos ver a cena dos próximos capítulos. E John John, gente, como é que tá ele? Tão sentindo falta, né? Das resenhas do John John. Mas daqui a pouco tem resenha dele. Hoje eu não sei, mas qualquer hora tá saindo resenha dele. Gente de Deus, vim dessa notícia aqui pra vocês. Que tô cozinhando, gente. Tô cozinhando aqui. Vai ter gordinha cozida daqui a pouco. Por que que tá muito calor, gente? Gente, às vezes eu mesmo não aguento as minhas loucuras, sabe? Mas eu sou assim mesmo, gente. Eu sou assim. Eu sou assim, gosto de brincar mesmo. Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, dá um joinha. E lembrando que o Disney também, ó, serve, tá? E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Que aqui você será muito, 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 muito bem-vindo. Beijão, gente. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus, tá bom? Tchau. 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 Tchau.